no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui oito horas, trinta e oito minutos, nesse texto de Fabrício Carpinejá, que tão bem nos escreve sempre, né? Em tempos em que quase não se pode tocar nas pessoas, né? E não abraçar, né? Pelo menos é o que se ouve, né? Ele escreve sobre abraçar e diz o seguinte, até abraçar desaprendemos. Ninguém mais abraça com vontade, com sinceridade de velório. Odeio abraço falso, diz ele, como aquele beijo de frígida, no qual a face bate na face e os lábios se transformam em beiço. Abraço tem que ter pegada, jeito, curva, se não, não abrace. Aperto suave que pode virar colo, sabe? Alento tenso que pode virar despedida. É pelo abraço que testo o caráter do outro, sabia? Não confio em quem logo dá tapinhas nas costas. A rapidez dos toques indica a maldade da criatura. É, eu penso assim, não sou porta pra bater, eu nem madeira pra espantar azar, sabia? Abraço com toquinho é hipócrita, é abraço de Judas, de traidor. O sujeito mal encosta, a pele e quer se afastar. Pede espaço porque não suporta os pecados dos pensamentos. Devemos fechar os olhos no abraço, respirar a roupa do abraçado, descobrir o perfume e a demora no banho. Abraço não pode ser rápido, senão é um empurrão. Requer cruzamento dos braços e uma demora do rosto no linho. Abraço é pra atravessar o nosso corpo, ir para a margem oposta, nadar para a ilha e subir ao topo da pedra pela gratidão de sopro. Eu sou adepto a inventar abraços, criar abraços, inaugurar abraços, realizar um dicionário de abraços, sabe? Um idioma de abraços. O meu é o de cadeira de balanço. Eu giro na ponta dos pés. Eu não largo. Os primeiros minutos são pra sufocar mesmo. E os demais servem para o enlaçado se recuperar do susto. Eu não entendo onde terminará o abraço. Se a pessoa vai chorar ou vai rir. Abraço é confissão. Dez minutinhos de sol e de liberdade. Se não quiser abraçar, não abrace. Fabrício Carpinejá, nessas ricas palavras, como sempre, né? No Ligação Total, mensagem do dia.